Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala com a galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, só um canal. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Eu gosto daqueles escondidos. Tipo, ai, tá ali atrás do balcão, velho e tal. Eu gostava de mim. Brocano gostava disso. Eu gostava. Daqueles que eles oferecem, eles seduzem as meninas com grana. Não vi isso. Esse é o Ucrânia. Tá lá na Ucrânia, a menina andando na rua, parando o carro do lado, ele começa a pedir uma informação. Ah, de carro. Aí, de repente, ele fala, ou põe no carro, ele fala assim, olha, você serve para uma campanha que eu tô... Mas esse eu nunca vi, não. Isso é legal. É? O que ela falou é aquele tipo assim, ela tá conversando com uma amiga e o cara tá atrás. Sim. É isso. Isso. Isso é legal. Essa pegada. Mas, isso aí... Essa aí é legal, né? É legal. É bem legal. Legal. Bem louco. Legal. Você já foi em casa de swing? Eu nunca fui. É, não sei se era, na verdade. Tava muito baby do Imbalnear, a gente entrou, mas ficou nem uma hora. Eu acho que era. Tinha a gente trepando? Ai, tinha num canto lá, uma bola. Eu tava muito chapada. Entramos e fomos baseiros. É um perigo entrar chapada numa casa de swing. Não, a galera respeita muito. É, a galera respeita pra caramba. Geralmente, ele é bem boa. Essa aqui eu não lembro muito bem, que era só os flash dela. Tá. Pá, flash, metida. De repente, eu acordei e ficava em casa. Flash, aquela sala que tem os buracos lá, né? Mas você tem curiosidade de ir pra interagir? Tá, acho que não. Não? Surubã, essas coisas não é sua? Não, não é muito minha praia, não. Você nunca fez uma suruba na vida? Já fez troca de casal. Isso mais esse não entra como, né? Ah, não, isso é light. Ah, eu sou light. Não, isso é light. Isso é light. Surubão, não. Aquele que... Ninguém de ninguém. Ninguém de ninguém. Não. Talvez. Talvez. Porque eu já ia falar pra você. Isso que eu ia falar. Talvez. Já. Tem os iates que a galera vai lá, que cola nos negócios interessantíssimos. Bem interessante, né? Foi lá? Hã? Não, não foi lá. Foi no apartamento mesmo. Em Maringá? Não, em Balneário. Ah, em Balneário mesmo. Em Balneário.